Hoje, você vai aprender como fazer o bug com a AC80 no mobile. No vídeo passado, nos reclamaram que não estava dando certo, que não era um bug. Mas eu treinei mais e estava analisando os vídeos do 299 e do flop. E realmente, rapaziada, o que eu estava fazendo não era um capa de AC80, e sim apenas um bugzinho pra ficar mais bonito. Que eu dava um capa e depois mirava rápido, mano. E assim ficava muito bonitinho, nos highlights, nesses negócios assim. Mas não era realmente o que o 299 estava fazendo. E a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte. Vai ser muito difícil você conseguir fazer esse bug aqui no treinamento. Porque no treinamento não vai ter a distância certa. E muita gente vai impedir de você conseguir treinar ele. Porque, mano, você vai tomar tiro de todos os lados. E a distância na ranqueada pro treinamento é sério. Pode sim ser maior. Então a primeira etapa para fazer o bug com a AC80 no mobile é você pegar uma distância muito boa, velho. Que seria na ranqueada mesmo. Porque vamos cair na real. O 299 no emulador tem aquela sense. A sense dele de 4X é alta, mano. E muitos mobile aqui não tem sense alta. Então isso ajuda sim. Agora, se você pega uma distância certa da 4X, é óbvio que você vai conseguir dar mais capa, né? Até porque não tem como você dar capa de 4X perto assim. Agora bora ver o 299 jogando com a AC80. Rapaziada, olha a distância que ele está do inimigo, mano. Eu sei que a imagem está um pouco ruim, mas ele está sim, bem distante. Chegou a hora. Solta o som. Outra coisa, observem onde está a mira branca, velho. e ele está abaixo do inimigo. Nossa, continua lá nas tuas costas, velho. Meu Deus. Ninguém mata esse puto, não? Se matou, cara, ali. Matei. Cacetada, mano. Pega aqui, pega que eu estou no af. Cara, a gente só dá peito, né? Sem dó, mano. Carai. Carai, dói, lança. Tá, cacetada. Nem vira. Saiu dropando. Cara, nossa, tributada, mano. Ele veio voando esse cara. Não, é só fazer o bagulho na orelha. Não. Chegando, chegando, chegando. Cara, fazia a bomba aí, tá? Cadê ele, tio? Cadê esse cara? Cadê ele negativo? Deitei. Boa, tem mais de jogar. Não sei, acho que não. Tem. Lá na aberta, lá na aberta. Deitei um. Deitei dois. Deitei seis. Carai. Fala, rapaziada. Se o homem não tem muita sense, que que é isso? Vamos esquerdo, vamos esquerdo. Vamos esquerdo, gente. Tem um de mim já, tiro branco. Não é esse. Tô sem giro, velho. Na pé, na pé. Tô com dois gel. Deu bem um, deu bem um. Boa, boa. Deu bem dois, deu bem dois. Estou indo aí. Torra, estoura, 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 estoura. Quebra, cê, cê, cê que não joga granada. Oitenta e oito. Quebra a bolha, quebra a bolha. Como é que pode? Finalizado. Deu bem outro. O cara subiu da direita, mano. Cadê ele subiu. Bora, vamos engolir. Morro, não tem ninguém não, né? Não. É. Muro da garagem, ó. Deu bem um. Dei setenta. Ah, não. Dei setenta e quatro outro. Deu bem um. Deu bem quatro nele. Deu bem um. Deu bem um. Deu bem outro. Ok, ok Agora eu vou mostrar pra vocês o tio Nine Ele mesmo explicando como que ele faz Ó, aparece Tá aparecendo o botão de tiro aqui, ó, tá vendo? Meu mouse, botão de tiro aqui Então, ó Ó, prestem atenção Primeiro tu clica Pra tirar, quer ver, ó Ó, o botão de tiro, ó Tá vendo? Que eu já cliquei pra tirar Botão de tiro clicou, ó E não abriu a mira, não saiu o tiro, não fez nada ainda Mas o botão de tiro eu já cliquei, tá ligado? Aí depois que tu clicou E ele fez isso aqui, ó Sem, tipo, abrir a mira, sem sair tiro da arma E o botão tá assim Tu abre a mira e puxa pra cima Tá ligado? É isso, mano, não tem mais o que explicar Rapaziada, para nós que somos mobiles Eu vou deixar aqui umas dicas Pra dar capa com a C80 No mobile pick two nine Primeiro Deixe a mira no lado esquerdo Pois assim vai facilitar você A subir o capa e a mirar Segundo Pegue uma certa distância Pois nós não temos aquela sense do two nine E terceiro Mano, posiciona a mira Um pouco abaixo do inimigo Como ele ensinou lá E quarto Rapaziada Aumenta a sua sense no máximo Se você tiver como Tá certo? Ah, é um aviso Aqui no canal eu passo dicas Incríveis Que vão te ajudar muito A evoluir a sua jogabilidade Então se inscreva agora E ativa o sininho Um exemplo É esse vídeo que vai aparecer pra vocês No lado esquerdo Agora vai aparecer pra vocês De como subir capa com a 12 Velha No mobile Está insano Assiste lá Deixa o like Se inscreve Compartilha pra todo mundo E já comenta aqui embaixo Hashtag A C80 Se você vai amassar com ela E aí E aí E aí Obrigado.